Leandro Carvalho Vai Prepara que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Prepara o baile Pra me ver Dançando Chama atenção A toa Pés da linha Fica louca Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Prepara o baile Pra me ver Dançando Chama atenção A toa Pés da linha Fica louca Prepara Que agora é a hora O show das poderosas Que crescem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Ficam de cara Quando toca Prepara Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começa a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o som que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Prepara o baile Pra me ver Dançando Chama atenção A toa Pés da linha Fica louca Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Bapando Prepara o baile Pra me ver Dançando Chama atenção A toa Pés da linha Fica louca 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 Posso conquistar tudo o que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou Se eu fosse cair mesmo nesse pavo O que Tá solteiro e agora quer parar Eu Finjo Vou fazendo meu teatro E te faço De palhaço Pra te dominar Tá fazendo Tudo 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 Que eu Mandou Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou quase um anjo Hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver Quem é que vai vencer Poderosa eu sou produzida Te deixo quente Negra e abusada Faço você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você Eu sou o que eu quero saber Linda e transformada Na tua mente Faz o que quiser comigo Na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas chega lá eu digo Eu Posso conquistar tudo o que eu quero Mas Foi tão fácil pra te controlar Com O jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou Que fosse cair mesmo nesse pavo O que Tá solteiro e agora quer parar Eu Finjo Vou fazendo meu teatro E te faço De palhaço Pra te dominar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa Poderosa Eu sou Cada um anjo Hipnose Já ganhei você Nesse jogo Vamos ver Quem é que vai vencer É só um pente Não tem romance É só ventrada 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 Não tem romance O mole acabou Eu vou ficar Eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar Vou me beijoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu já cansei de ouvir você dizer É só um ventrada Não tem romance Não tem romance Tudo bem não te falei Pra mim não era um lance Era mais importante Um love legal Um par ideal Porque você não quis me dar valor Pra dar o final Espalhar pra geral O mole acabou Eu vou ficar Eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar Vou me beijoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu vou ficar Eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar Vou me beijoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu já cansei de ouvir você dizer É só um pente É só um pente Não tem romance Não tem romance Tudo bem não te falei Pra mim não era um lance Era mais importante Um love legal Um love legal Um par ideal Porque você não quis me dar valor Pra dar o final Espalhar pra geral O mole acabou Eu vou ficar Eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me beijoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu vou ficar É só um pente Não tem romance E não tem romance E não tem romance Ui P.P.P.I. P.P.I.S. Ui O melhor que eu deseja que eu vejo Mas já digo, não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É a bola que te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça e ver você bata Vem se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Me olha, deseja que eu veja Mas já digo, não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É a bola que te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça e ver você bata Vem se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri